Hum, ok Os caras tão falando que vão me cobrar amanhã Que isso Enfim gente Vou tá explicando a run pra vocês Qualquer pergunta que vocês puderem Queiram fazer, podem fazer no chat Eu tô de olho no chat 100% Igual todas as vezes que eu comento E qualquer pergunta Vocês podem fazer no chat Vou tentar responder todas elas O máximo possível Estou esperando agora aqui Trocou, é isso aí Parece que chegamos no dado momento Ok, parece que ele está pronto pra começar Grande Scruffy Oh, ele vai jogar o Devil Hunter Ok, é uma categoria diferente E aí E aí E os comentários são Maxi Lobis e TheCosnick. Maxi Lobis é uma pessoa muito importante na comunidade, pois ele cuida de várias leaderboards, né? E adiantou muitas coisas em várias runas, principalmente melhorou muito a R&DM 1. E o TheCosnick, que basicamente foi uma pessoa que chegou do nada e fez muita coisa pela comunidade também, em questões de rota e tal. Então são bons comentários para o Scruff, velho. Ok, então ele vai jogar no Devil Hunter, que seria o normal. Tem algumas diferenças, tá, nas categorias. Então eu vou explicar para vocês agora. No Devil Hunter, ele pega mais orbs, ou seja, ele vai poder pegar alguns recursos antes da hora, devido à quantidade de orbs alta. Enfim, aqui ele vai começar pulando, usando a habilidade especial dele, que seria o Devil Slayer, né? O Dark Slayer. E usando o Starfall, que seria essa voadora, né? Das luvas. Isso aí que ele acabou de fazer se chama JJC, que chamamos de Just Jumping Man Cut, ou somente Just Jumping Man Cuts, né? Uma tradução rápida aqui. Basicamente, esse é um movimento frame perfect, que você pode fazer com a JJC, com a Yamato. E ele permite fazer três JJC consecutivos, que dão muito dano. Eles dão o dobro de dano do JJC comum, né? E basicamente a gente usa isso em boa parte, 90% dos combates e bosses do jogo, né? Então, essa parte é o prólogo, então não vai ter muitas mecânicas aqui. Basicamente, ele quer pular ali pra poder manter a barra de concentração dele ao máximo, né? Que seria aquela barrinha ali, tá? Aqui no prólogo não vai ser necessário fazer isso, mas no resto do jogo é necessário ele manter essa barra de concentração no alto. Afinal, essa barra, além de aumentar o dano dele, aumenta o dano dos Judgment Cuts deles também. O Virgil, no Devil Trigger dele, ele cria uma cópia, né? Que vai ser usada também, causando que essa cópia ajuda a causar dano extra, tá? E ele tem também o Sim Devil Trigger, que é a forma de transformar o Devil Trigger dele mesmo, né? Que também, né? Que também vai ser usada, que vai dar dano extra. Então, aqui, basicamente, ele vai querer, na missão 1 agora, ele vai querer aumentar ao máximo. Ele vai querer aumentar até ao máximo a barra de concentração dele, que seria aquela barra ali no canto superior de esquerda, né? Que tá aumentando ali aquela barra azul, tá? Enfim, é, ele vai querer a concentração no máximo agora, porque ele vai usar os Judgment Cuts deles junto com o Devil Gainer, né? Junto com a cópia, pra dar dano máximo no boss. Vocês podem ver que ele tá derretendo a vida do boss aí. Tranquilamente, mesmo estando no Devil Hunter, que seria, tipo, bem mais difícil que o Human. Isso aí, morreu muito fácil. Enfim, uma pausa. Explicar como faz esse caso. Bom, o Judgment Cut, né? Comum, se ele é feito em segurar o botão de ataque, né? E o Judgment Cut, ele consiste em, na hora de tu soltar o botão no momento exato, no frame exato. Se tu soltar o botão no frame exato e voltar, né? Tu vai, você, no caso, tu vai conseguir dar 3 Judgment Cuts consecutivos, né? Que dão dano a mais. Então, tipo, é, não é, a questão ali, não é a velocidade que tu, que tu aperta o botão, é a velocidade que tu solta. Eu gosto de botar como exemplo a Marcha Imperial dos Star Wars, que bate certinho com o timer do Judgment Cut. Com o Judgment Cut, né? O JJC. Bate certinho com esse timer. Enfim, nessa missão aqui ele comprou Speed, Rept, Slash, Stinger 2 e 1. Não, ele não comprou nada disso, ok. Acho que ele comprou só o Speed. Bom, as minhas notas aqui do Devil Hunter estão um pouco desatualizadas. Desatualizadas, pelo que eu vi. Mas eu acredito que ele deve ter comprado o Speed, Rept, Slash, somente. Então, basicamente, o combate é sempre a mesma coisa. Vários JJCs nos inimigos. O importante é que ele quer manter a barra de concentração dele no máximo. E carregar o Sin Devil Trigger, que seria aquela barra roxa ali, tá? Que seria aquela barra roxa que tá ali. Ele conseguiu carregá-la completa, então... Isso aí é muito bom. Bom... O Sin Devil Trigger ajuda na velocidade, ok? Então, tipo, o Virgil, ele anda mais rápido em Sin Devil Trigger, então vocês vão ver ele usando bastante isso pra se mover mais rápido, né? Pois o Sin Devil Trigger, ele tem uma questão que ele leva no mínimo na base de 3 a 4 segundos pra começar a descer a barra. Então, esse tempo de 3 a 4 segundos é o que a gente se aproveita pra dar alguns Judgment Cuts com o Sin Devil Trigger. E também pra usar como movimentação em algumas sessões, como vocês vão ver agora, daqui a pouco. O timing pra descer a barra do Sin Devil Trigger gira em torno de 3 JJCs, tá? Então, no momento que ele der 3 JJCs em Sin Devil Trigger, ele vai querer se destransformar, senão a barra dele vai começar a descer, né? E essa luta tá sendo normal, né? Não é a mesma coisa. Ele vai querer subir essa barra de... A barra de Devil Trigger dele nas 3 barrinhas, tá? Porque ele vai precisar... Ele vai precisar disso pra criar... Pra criar a cópia, né? Pra poder usar no boss agora que está por vir. Bom... E ele não conseguiu fazer o Trick do Stinger, né? Basicamente, aquele Trick seria pra gente... Pra pular por cima e esquipar alguns inimigos que teriam ali. Mas não tem problema, ele não teve problema nenhum com isso. Ok, carregou totalmente o Devil Trigger dele. Ótimo. Aqui tem o Skip, tá? Basicamente, a gente usa o Sin Devil Trigger usado com o Rapid Slash, né? Que seria esse que ele faz agora. Pra poder esquipar uma sessão de luta que aconteceria ali. Ele cairia no chão e... Triggeraria uma luta. Bom... Vamos entrar no primeiro boss fight. Basicamente, ele quer pegar a cópia e o Sin Devil Trigger ao mesmo tempo. Pra dar dano duplicado. No caso desse caso, é triplicado, né? E usar o JJC's pra matar o boss mais rapidamente. Não foi uma boa luta. No Devil Hunter, tu vai querer... Tu vai querer... Antes dele cair na igreja, tu vai querer estar com pelo menos metade da vida dele já... Metade da vida dele já removida, né? Ele ficou um pouquinho de meio de ali... Meio de um terço da vida. Então, não foi muito boa a luta. Mas foi uma luta bem executada. Só que ele não deu o dano necessário, né? Ele só não deu dano o suficiente, mas foi uma boa luta. Sim, esse personagem é muito roubado. Enfim, missão 3. Uma coisa que eu esqueci de mencionar. Como ele tá no Devil Hunter, ele não vai querer tomar dano, pelo menos, até a missão 5. Se fosse no Human, ele não iria... Ih, tomou dano. Mas acho que a quantidade de Orbs dele tá boa já. Tá numa boa quantidade. Acho que ele não vai ter tantos problemas assim. Mas no Human, tu vai querer... Ficar sem dano, na missão 1 até a missão 7. Pra poder ter a quantidade de Orbs necessárias... Pra comprar as upgrades, né? Enfim... Enfim, é. Os comentários estão explicando sobre o modo Turbo, que eu já mencionei mais cedo, né? 20%, né? É, é. Então, isso é um jogo que tem outros jogos de Devil May Cry. É 20%, né? Eu falei 30%, mas é, na verdade, é 20%, né? 1.5x da velocidade do jogo. É na volta de 20% mais rápido. Então, isso combinado com o SSD do PlayStation 5, tipo, deixa o jogo muito rápido. Então, eu considero o Special Edition a versão mais rápida de se correr de Omicry 5 hoje, né? Então, se caso tenha um PS5 e queira correr de Omicry 5, eu recomendo você nem se preocupar com a versão de PC. Joga a Special Edition mesmo. E vale a pena, é muito rápida, né? E aqui ele simplesmente tá fazendo a movimentação que eu comentei mais cedo, né? Usando o Sin Devil Trigger em algumas situações aqui pra dar dano extra. Aqui ele usou aquela bomba ali, aquele gás, né? Pra matar alguns inimigos e o resto ele seguiu no mesmo caminho. Ele sempre quer manter a barra de concentração dele no máximo e não gastar a barra roxa ali do Sin Devil Trigger, tá? Senão, ele vai ter problemas, porque é bem estricta a... No começo é bem estricta a manutenção de Devil Trigger. Assim que ele comprar os upgrades, ele não vai ter tanta preocupação com isso, né? Isso não valeu. Talvez ele salva, tipo, 5, 10 segundos com esse caráter. E você tem que pegar o Zer. Ih, ele tomou um dano ali, velho. Isso é meio ruim. Ele vai começar meio errado a luta ali. Nós não temos optimizado essa categoria quase o suficiente para o Nero até o Nero. Ok. Sim. Eu recomendo, se vocês querem ver uma run mais... Que exige mais habilidade, né? Eu recomendo vocês verem a run de Nero, porque exige bastante coisa. Né? É uma... Tipo, você tem que cuidar dos braços. Tem que... Tem os truques com o Dante. Tem os skips pra serem feitos. Então, é bem melhor. E é assim. Acabou. A maioria dos bosses vai ser feitos desse jeito, tá? Daqui a pouco vai ter alguns bosses que a gente vai mudar um pouco a estratégia. Tá bom? Mas, basicamente, o jogo é isso, gente. Como eu falei, realmente não é uma run muito... Entendeu? Não é uma run muito... Muito cheia de truques. É, é em que tá. A sequência de golpes não é fácil de executar. Entendeu? Mas o momento que você... Que tu aprende... É só questão de movimentação mesmo. Né? Essa... O DJC, ele é bem específico. É bem frame perfect. Né? Então... Quem for fazer a run de Verge... Eu recomendo muito praticar isso, porque... É uma coisa que leva tempo. Você vê que até... O Scruff, que ele é... Tem um recorde mundial. Às vezes ele... Trava um pouquinho ali. Ele não consegue fazer todos, né? Ele não tem 100% de acerto. Porque é bem frame perfect mesmo esse movimento. Né? O DJC no chão é mais difícil, porque... Ele tem uma janela de tempo maior, tá? Menor no caso. Eu esqueci de mencionar isso. O DJC no chão... Ele tem uma janela de tempo menor do que no ar, tá? Então no ar é mais fácil fazer. Só que em consequência no ar é um pouco mais lento. Então numa run mais otimizada você vai querer fazer no chão. Por mais oportunidades, né? Devido a ser mais rápido. Mas isso é coisa pouca. Hum... Bom... Ele tem um problema aqui. Que ele não tava com o Devil Trigger ainda ativado nessa parte. Mas eu acho que ele preferiu esquipar a White Orb que tinha ali no canto pra salvar tempo. E farmar nessa luta aqui mesmo. Vocês viram que ele errou alguns DJCs ali. Isso já comprova mais uma vez a minha conversa de que não é tão fácil assim fazer esse movimento. Ok. Não diria um dia, cara. Tipo... Se tu realmente quiser muito praticar esse movimento, eu acredito que uns 40 minutos é bem tranquilo, sabe? Uma hora ali que tu fique no Void praticando só isso, tu já pega o tempo. O que leva tempo mesmo é aperfeiçoar, né? Pra botar isso em prática. Essa velocidade de movimento ele comprou algum upgrade? Não. Esse aí, no caso, é o modo Turbo. Que eu mencionei mais cedo. E aqui ele vai fazer a mesma coisa do Artemis, né? O Sin Devil Trigger e... E a cópia, né? Pra dar dano massivo. E assim acaba com o Nidhogg rapidamente. Enfim, é o modo Turbo. Ele acelera 20% do jogo. Tá disponível só na versão Special Edition pro Playstation e Xbox Series X. Né? Enfim. Aqui ele vai pegar Lunar Phase, Heaven on Earth. O Heaven... E Purple Arms. Duas Purple Arms. Né? Então, eles estão usando o esquema do Human no Devil Hunter. Ok. Três. Não. Ok. As Purple Arms, elas aumentam a nossa capacidade de Devil Trigger. Como vocês podem ver agora, são cinco barrinhas. Né? O Lunar Phase 2 vai ser usado mais pra frente. Tá? Vocês vão ver. O Heaven on Earth também vai ser usado mais pra frente. E o Heaven Ring Blades vai ser usado nessa missão. Heaven on Earth e Heaven Ring Blades vão ser usados nessa missão. Agora vocês vão ver quando chegar o momento. Tá? Enfim, o modo Turbo, que eu tava explicando, né? Ele pode ser usado com todos os personagens, tá ligado? É do jogo mesmo. Isso aí tem em todos os DMCs depois do 3. Então, o 3, o 4, o 5 e também o Reboot. Todos têm o modo Turbo. Só que a diferença é que o Reboot e o 5 tem o modo Turbo só nas versões de console. Nas suas versões Definitive Edition e, no caso do 5, o Special Edition. Ah, são várias perguntas. Calma aí. Ele tem recorde numa versão normal desse DMC? Não. Ele só tem um recorde na Special Edition. No DMC, Vanilla, que seria o de PC, ele não tem. Existe o que a gente viu nas últimas dificuldades? Existe. No Special Edition, dá pra jogar no modo só... No... No modo... Qual é que é o modo que eu já esqueci? Legendary Dark Knight. Dá pra jogar. Tá. E... Tem Heaven on Hell na versão PC também. Tem um jogo Vanilla. Quando a gente chama um jogo de Vanilla, seria a versão original desse jogo. Então, no caso, o Devil May Cry 5 tem a versão Vanilla e a versão Special Edition. Entendeu? Esse é um termo bem técnico pra speedruns. Muitos runs vocês vão ouvir só falar sobre esse termo quando existe uma outra versão de um jogo. Feliz de ver e suportar o GDQ novamente. Não posso esperar para ver a versão de novo. Obrigado aos runners e staff por colocar um novo jogo. O Verge libera alguma arma na run dele? Não. Essas são as únicas armas que ele tem. Eu trouxe uma R$20 de Natio de Jukebox Fever. Esse é o primeiro GDQ que eu estou assistindo. Ok. Ele estourou o barril ali, pra dar dano nos inimigos. Um dos inimigos que eu assisti até hoje, eles fizeram incríveis trabalhos. E foram a parte mais emocionante da minha vida. Enfim, aqui não muda muita coisa na luta. É sempre as mesmas coisas. Agora que vocês vão ver uma diferença na run, vai ser na boss fight agora. Assim, depois dessa luta ele vai entrar em boss fight. Sim, é uma hora e dez minutos. Mas provavelmente ele vai fazer em menos de uma hora. Ó, Fê, Cavalier. Ele vai dar dois pulos aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou usar o Heavy Rain Raze. Isso. Heavy Rain Raze pra... Pra stunar o inimigo. E ele vai usar o Hell on Earth pra dar dano nele. Que seria esse ataque da Beowulf. Né? É. Ele pode fazer isso quatro vezes no Sin Devil Trigger, como explicaram ali, tá? Até a barra ser usada até o final. E isso basicamente é o que ele precisa pra matar esse boss. Não? Pegando o embalo dos games, você vai ficar com a gente no baioneta? Não. Infelizmente não. Eu não tenho conhecimento pra... Explicar o baioneta. Na verdade, eu nem sei se baioneta tem comentarista. Tá? Acredito que tenha. Infelizmente eu não tenho conhecimento pra tá explicando o baioneta pra vocês. Senão eu explicaria com o Sin, sem problema nenhum, velho. Enfim, aqui ele vai spamar. Uh, tomou dano, caiu. Nossa, isso aqui foi ruim. Foi ruim, parceiro. Foi ruim. Enfim. Uh, te dou. Meu amigo. Isso aí tá tendo problema. Enfim. Enfim. Ele que é... Como ele tá no Devil Hunter, né? Ele vai spamar o JDCs ali. Qual é a mais competitiva em relação a speedrun? Bom, que tem mais runners da versão normal até o momento. Luna vem pro baion? Ah, então tá bom. Vocês vão ficar com a Luna, velho. A Luna comentarista é muito melhor que eu. Ok. Ok, foi uma luta ok. Eu só acho que ele poderia ter usado as cópias ali. Ele prefiro não usar. Então, foi uma luta ok. Mas ali naquela parte ele vai querer usar as cópias pra dar um dano a mais, né? Quais jogos foram mostrados? Exclamação agenda pra conferir a agenda. Aí tu consegue ver. Os jogos que já apareceram aí na maratona, né? Enfim. Boa sessão. Ele manteve a velocidade. Isso é bom. Uma curiosidade. Quando tu tá em modo speed, que seria a corrida mais rápida, né? O Virgil não perde concentração por passar próximo de inimigos. Tá? Então a gente usa isso bastante com exceções que tem muita gente. Ok. Cosmic tá explicando ali mudanças que teve nas runs, né? Conforme foi passando o tempo. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas ele explicou ali que... Antigamente, nesta missão em específico, que é a missão 7, a gente ia com o Nero na versão original, né? Só que com o tempo foi trocado com o V, devido aos skips que podem ser feitos com o V, né? Espero que um dia eu possa explicar pra vocês os skips do V, tá? Sabe me dizer se teve alguma meta pra alterar alguma coisa nessa run? Bom, teve meta pra alterar a roupa do personagem. No caso, a versão normal ou as X-Colars, né? No caso, ele tá jogando com a X-Color do Virgil. Que deixa ele com a roupa original do 3. Enfim, vocês acabaram de ver a Lunar Phase ali sendo usada pra detonar aquela bolinha vermelha. Isso aí vai ser usado em alguns momentos, né? Vocês vão ver isso mais em prática nas próximas missões? Ah, deixa eu ver. Qual é o meu personagem favorito? Do DMC... É o Virgil. Qual dos DMCs eu mais gosto? Esse mesmo, o 5. É o meu favorito. Tem algum glitch na run? Nessa run específico, não. Na run de Nero da antiveta, tem. Vocês podem ver, é um bom exemplo de como monitorar o Sim Devil Trigger. É importante, né? Uma coisa que eu esqueci de comentar é que o Sim Devil Trigger, né? Quando você faz o JDCs, em Sim Devil Trigger, tu consegue acertar até 3 inimigos ao mesmo tempo. Entendeu? Então, isso é muito importante. Como vocês podem ver o exemplo aí agora, ele tá acertando 3 instâncias ao mesmo tempo. Né? O que acelera muito as lutas. Então, por isso que a gente usa em bastante quantidade. JJC e o JJC, como eu expliquei mais cedo, seria Just Judgment Cuts. Né? Que seria o Judgment Cut instantâneo. Que é o que ele tá fazendo em a maioria das lutas, né? Que tem uma diferença. Eu não quero dar shoutouts, mas eu fiz uma explicação básica no meu canal do YouTube do que que é JJC e como fazer, tá? Então, se alguém quiser dar uma olhada lá. Não querendo fazer Merchan, mas já fazendo, né? Só pra ajudar. Enfim, aqui ele faz o Hell No Nerf pra matar esses inimigos mais fáceis, né? Pode falar aí, é só pesquisar Zero Dukes no YouTube. É o mesmo nome, tá? Qual o primeiro DMC que eu joguei e qual plataforma? O primeiro DMC que eu joguei foi o DMC 3 Special Edition no PS2, velho. Ih, muito tempo atrás. Tava no Fundamental ainda, velho. Enfim, Missão 8. Bom, Missão 8. Essa missão vai ser interessante. Vocês vão ver uma boa noção do que que o Lunar Face faz, tá? Então... 20 anos. Ok, mais JJCs ali. Uma coisa que eu não comentei mais cedo é que ele usa a provocação, né? Pra farmar Devil Trigger o suficiente pra ele poder encher a barra, né? Do Sim Devil Trigger. Então... Qual o mais difícil de se fazer, Ren? Bom, depende do contexto que tu quer dizer. Aprender ou... Aprender ou ter um tempo bom. Especifica pra mim, porque assim, se for pra responder os dois, pra aprender, DMC 3 com Dante. Pra ter um tempo ótimo, DMC 1. Aqui ele conseguiu o Sim Devil Trigger pra fazer movimentação ali, o que é muito bom. Qual o boss que você mais gosta no casal e em RAM? Beowulf. Beowulf do DMC 3. É o meu boss favorito. Resident Evil 3 Remake é um bom pra aprender a RAM. Cara, vai do... Aprender RAM de jogo vai de gosto pessoal. Então assim, se a pessoa quer entrar nesse ramo... Tá, eu já explico pra vocês o seguinte. Vocês tem que pegar um jogo que vocês gostam, que vocês vão ter noção que vocês vão conseguir jogar muitas e muitas horas dele. Tá? E... Banda bala, véi. No 5 especificamente. Cara... Boss no 5. Hum... Enfim, ele fez vários skips aqui que eu não comentei, né? Bom, basicamente ele pulou várias lutas ali. Só por pular aquelas plataformas ali, véi. Nesse jogo, tem um monte de lúbios. Both deles são lúbios, onde você tem a opção de levar diferentes passos no jogo. E nesse caso, ele só skips um monte de lúbios. Enfim, deixa eu ver. Agora você me deixou encucado. Do 5, qual seria o meu boss favorito? Acho que o Cavalier. O Cavalier é muito bom. A luta mais difícil, Cavalier. Cavalier, se tu não tem os recursos e não sabe muito o que fazer, é uma luta bem difícil. Enfim, aqui ele usou o Rapid Slash com o SDT pra se movimentar mais rapidamente. O Cavalier é o que tá montado no cavalo, mas quando ele não está no cavalo, entendeu? Quando é a luta com ele. Enfim, aqui a gente tá chegando pra um boss. É um boss muito, assim... É um boss muito difícil. Vocês nunca... Olha, vocês nunca pensariam o que seria esse boss, né? Aqui vocês vão ver o projeto da Lunar Phase, o que é capaz de fazer, né? Ele simplesmente destrói o cristal. O cristal não tem nenhuma chance contra ele. Enfim. Aqui na segunda fase, a gente vai usar a Lunar Phase também pra manipular o RNG do Yurizen, né? Ok. Isso, exatamente. O Yurizen daí vai dar simplesmente dois hits, tá? Dois hits no Virgil e ele vai morrer. Isso vai esquipar, basicamente, essa parte aí, né? E essa foi a boss fight do Yurizen. Lunar Phase é aquela giradinha que ele deu no cristal agora, tá? Sim, tem uma missão que ele usa o Judgment Cutting. Ah, é verdade. Você tem que ir embora. Quase que... Então, na missão 9, nós vamos comprar o Trigger Heart, que expande o... Ah, ele vai comprar o Trigger Heart, isso. Judgment Cutting e Stinger 2 nessa missão. Com isso, a movimentação dele vai mudar bastante agora, ele vai ficar mais rápido. Tá, vocês vão ver. Enfim, ahm... Demi, Rue Rue Rue, tua pergunta aí sobre categorias de speedrun. Depende do jogo, velho. Eu recomendo consultar speedrun.com pra tiver as categorias disponíveis de cada jogo que tu queira ver. Enfim, essa luta aqui é basicamente a mesma coisa das outras, né? Ele vai... Ele vai... Não usou nenhum provocar. Interessante. Bom, vocês podem ver que ele tá misturando o Starfall, que seria aquela voadora, né? Junto com o Stinger, que seria isso aí que ele tá usando agora. Ok? Aqui vai ter um skip muito legal, gente, pra vocês vão ver. Ele vai simplesmente usar o Stinger, tá? Pra... Esquipar uma luta, ok? Então, basicamente, ele vai querer voar por cima do Trigger da luta, ok? E com isso, ele esquipa toda uma luta. Ok? Qual a categoria mais complicada de se conseguir um bom tempo? Dante, Nero, V ou só Virgil? Virgil, porque é muita movimentação. Tá. Na verdade, não. Na verdade, Nero, Dante, V, porque tem muita técnica. E muito skip que pode dar errado. E boom. Qual a história de DMC, rapaz? É uma história muito complicada pra mim explicar aqui, velho. Vamos concentrar na speedrun, cara. Boa execução de... Boa execução de Starfalls ali, velho. Eu quero dizer, tudo que você faz com o Dante é só spam-pricks, tá bom? Ok, bem, eu pensei que você ia ser geral. Em termos de runs, sim, eu posso acreditar com isso. E eu estou aqui no Devil May Cry 1, só spam-pricks, Stinger. Aqui, mais um combatezinho, um combatezinho ali simples. O básico do básico. É o que o Raposo falou aí, velho. Casas de família, velho. Casas de família. Se fosse resumido em MC5, teste de DNA, velho. Se fosse resumido em MC5, teste de DNA, DNA do ratinho, cara. Ok, aqui ele vai fazer a mesma coisa dos bosses, tá? Doppelganger com o SDT e boom, voa lá. Acabou a luta. Ok, acabou. O que é aquela... O que é aquela barra azul que enche em cima da barra do Virgil? Aquilo ali é a barra de concentração. Aquilo aumenta o dano dos ataques do Virgil. Ok, estamos indo na... Qual é a foto, não? Que seria a árvore, né? Que tá rolando aí. Aqui, mais de DJCs, né? Certo. Quantas missões tem o DMC5? O padrão de Devil May Cry. Todos os Devil May Crys têm 20 missões. É porque ele tá jogando com o Virgil, tá? Ele não tá jogando com o Dante. Esse aí é um... É o personagem especial que veio com a versão Special Edition. Parece que ele aperta uns 15 botões de uma vez. Bom, se fosse com o Nero, eu até poderia confirmar se eu tô deu teoria ali, cara. Mas como é com o Virgil, eu posso te dizer com toda certeza que são três botões. Mas como é com o Nero, ele não tem amigos, então ninguém tá lá pra teoria. Ok. Seria tão legal se eles tivessem o Nero no meio, com a teoria ali, com a teoria ali, como é o pai. Ok, mas... JDCs... Tá em conta de dificuldade no Devil Hunter, que seria o normal. E sim, o Virgil é igual a ele no DMC3. É, se não tivesse que se movimentar a run inteira, seria baseada em simplesmente três botões, velho. Mas um botão tu segura pra mirar, um botão tu segura o Sim Devil Trigger pra se transformar a casa que tu precisa, e o outro botão tu tem que soltar e apertar, soltar e apertar, soltar e apertar. No frame, perfeito, sinal da merda. Opa. Perdão, perdão. Então... Ah... Se eu não entendo muito da RNG, não. Não, quase nulo. Na verdade tem zero RNG, se for dizer pra ti assim. Ah, não, não. Acho que é isso mesmo. Sim, Virgil é o personagem jogável mais fácil do DMC5. Os speedrunners de DMC chegam a se importar com o DMC de 2013 e tu diz o reboot? Cara, tem uma boa quantidade de gente que corre o reboot. Ele é bem popular. É uma speedrun bem popular. Enfim, ele usa aqui o Rapid Slash, que são aquelas... Que é esse dash com a espada, né? Pra se movimentar. Ali ele fez um skip, tá? Esqueci de mencionar. Ele entrou numa sala, ele triggerou uma luta, voltou, tá? E isso não ativa a luta obrigatória que teria antes de entrar nessa sala que ele tá agora, tá? Então agora ele só tem que fazer essa luta e ele pode seguir de em frente na run. Esse inimigo é meio tanquinho, mas... Nada que os bons JGCs não resolvam aí, como sempre. Qual a sua opinião sobre o reboot do DMC? É um bom jogo de ação, mas não é um Devil May Cry. Como ele faz pra resetar tão rápido os ataques, ele... Ele pressiona e solta o botão num frame específico, que permite fazer três ataques consecutivos. Ok. Aqui ele vai fazer um Hell no Nerf, pra acabar com esses inimigos, tipo, instantaneamente. Yes. E agora estamos chegando num boss, gente, que... É um boss muito difícil. É um boss muito complicado. Nossa. Não acredito que é o Yurizen de novo. Eu jurei que ia ser outro boss, cara. Enfim, a gente simplesmente destrói o cristal dele de novo. Que... Simplesmente, puf. Acabou, velho. Fala com tanta propriedade de DMC, até parece que tem um WR. Bom, eu tenho. Não é muito... Não são WRs muito... Muito relevantes, mas eu tenho alguns WRs de New Game Plus. Eu ainda não postei no site, obviamente. Porque eu tenho preguiça de upar vídeo. Mas... Peguei recentemente algumas coisas de DMC3. No New Game Mais. E eu já fui... Eu já tive recorde nessa categ... Eu já tive recorde no Virgil. Só que na categoria do YZ. Nesse jogo aí. Ok. Ok. E aí, é tipo... Ok, você sabe o que? Eu preciso de catalysis. Eu vou sentar com o YZ. E aí, eu vou descer 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 com o YZ. Essa é a minha missão favorita no jogo, por exemplo. E essa... Vamos lá, velho. Porque ela tem o melhor boss, que é o Cavalier. E também tem algumas das melhores lutas aqui, também. Um... Onde você... As spawns são, na verdade, bastante intricadas. Para quem achar que eu fui no Grosso. E o Gabriel, ele é... Ele é viewer... É viewer recorrente do meu canal aí, velho. Ele já sabe dos memes, já. Ok. Aqui ele vai fazer um Lunar Face para detonar essa bolinha mais rápido. Se mudasse a dificuldade, a categoria continua nas minhas stress, sendo o Virgil, sim. Basicamente, dependendo da dificuldade, ia acabar tudo mais rápido ou mais devagar. Basicamente, é isso. Quem faz de JDC de maneira mais aprimorada, sai com a melhor vantagem nas runs. E é uma categoria com SSS, não tem nenhuma dificuldade, não. Não tem nenhuma categoria que exija tu atingir rankings, tipo rankings de estilo. Como podemos atravessar pelas secções, com as rápidas que possível. Como podemos fazer o mais uso do kit do Virgil, com a melhor vantagem. Então... É... Tô demorando bastante pra matar aquele boneco ali, velho. Tudo bem. Vou honrar uma manorfa aqui pra matar esse cara. Instantaneamente. E agora vamos espanar mais duas arpias ali. Ele não quer perder a concentração dele aqui, porque não vai ter mais nenhuma luta, nem da boss fight. Então, ele precisa dessa concentração, velho. Você acha que DMC6 vai se passar no SBT? Com certeza, velho. Com certeza. Com certeza. Agora eles têm que confirmar o teste de DNA, né, cara? Vai estar lá Virgil e Dante. Dante dizendo que Nera é filho do Virgil, não acreditando, né? Eles tendo que fazer o teste de DNA, né, velho. Grande plot, 10-10. Como que perde concentração? Tomando dano ou passando do lado de inimigos sem combate. Errando golpes também. Ok? Cavalier. Bom, basicamente ele vai usar um Rhian on Earth. E, tipo, a luta vai ser simplesmente Rhian on Earth. E blazerina e sword pra stunar o inimigo, né? E... pronto. E com isso acabamos a luta, velho. A próxima missão agora é a missão 12. É, missão 12. A gente tá perto da metade já, velho A série DMC foi criada pelos jogos? Sim, foi criada pelos jogos Ok, mais uma movimentação Pulinhos pra não perder Não perder concentração Qual o recorde do DMC5? Nessa categoria em si Deixa eu dar um confere aqui pra ti Nessa categoria em si é 1 hora e 2 minutos Feito pelo próprio Scruff Então, 1 hora, 2 minutos e 44 segundos Nessa categoria com o Virgil, o Devil Hunter No Playstation 5 Ok, aqui vão ter vários skips, tá? Que são basicamente o mesmo skip Bom, aqui ele fez um skip Que basicamente ele pulou na parede E ele skipou todo um segmento O pessoal que jogou DMC5 aí vai manjar, né? O que aconteceu aqui agora, né? E agora ele vai fazer mais um skip Ele vai pegar essa White Orb aqui Agora ele vai fazer mais um skip Que consiste em dar Air Stingers, né? E ele basicamente chegou no outro lado Ele teria que passar por vários túneis Mas ele simplesmente tá pulando tudo Por pular nas janelas, né? É bem tranquilo E aí, chuteiro? Tudo bom, véi? Ok, estourou a segunda bolinha Agora ele tem que estourar a terceira Vocês estão vendo ele usar o Devil Trigger Pra se movimentar mais rápido pelo mapa Ele decidiu ir safe E detonar esses bichinhos Não precisa, tá? Mas pode ocorrer o... O Virgil mirar em alguns delas E acaba caindo lá embaixo Acho que ele preferiu ir safe Né? Enfim Indo pro final da missão Não, né? Não é metade anjo, metade demônio, não Na verdade isso aí não foi confirmado, né? Enfim, aqui ele tá usando Stingers Stingers pra chegar no local Né? Pra avançar No terreno aqui Ok Agora nós vamos jogar contra quem Oh Céus O Yurizen de novo Enfim Ele vai usar Lunar Phase Pra estourar O Cristal E agora ele vai terminar com JJC's Até ele ficar stunado Ou ele vai continuar com JJC's Interessante Bom Ele vai terminar a luta Somente com JJC's mesmo Junto com a cópia E o Syndable Trigger Eita Ok Puta, acabou Muito fácil O Yurizen parece ser um cara importante na história É, ele é assim Enfim, missão 13 Aqui é uma missão bem simples Ele vai ter que descer tudo isso aí, né? Estourando alguns globos vermelhos Pra chegar nas próximas salas É aqui Essa missão que a gente vai usar O dia de mancante ainda Pela única vez Tá Aqui ele detona Esse negócio aqui Pra detonar o glóbulo vermelho Ele vai querer manter A barra de concentração dele no máximo Tá Senão ele não consegue fazer A O JDM cut-end Né O JDM cut-end exige que a barra de concentração esteja no máximo E ele tá conseguindo manter isso Até o momento Então tá tranquilo Aqui Acerto Aqui ele vai usar o JDM cut-end Pra detonar todos esses glóbulos ao mesmo tempo Então É Agora só falta destruir os glóbulos Um por um E É o fim de missão O JDM cut-end é usado aqui Pra detonar todas as As proteções ao mesmo tempo Porque são muitos, né? É uma questão de costume, né? Com o tempo Tu se acostuma O WT se acostuma com o timing Tipo, não precisa Na verdade não é necessário Mas a A marcha do Star Wars ajuda um pouco A pegar o timing Né? É o que eu sempre recomendo Quando uma pessoa vai aprender Pega a marcha Escuta E tenta replicar Tá ligado? Uma hora eu tô acerta Pois é Com o Virgil Eles são fáceis Os bosses Então tipo O Virgil é muito tanque mesmo Enfim Ele vai na Malfice primeiro Isso aqui é o famoso Bom Esses aqui são as famosas Refights da Capcom, né? Desde 98 com o Mega Man Desde 90 e poucos Com o Mega Man Aplicando Refights Bom, aqui ele simplesmente Oblitera Malfice, né? Vocês tem que lembrar Que os bosses Eles estão um pouco mais fracos Nessa sessão De Refights Agora ele vai pro Esqueci o nome dele Goliat, Goliat Golias Vai triggerar o Golias Ok, uma coisa importante Que ele vai querer Ter aí É o O Sin Devil Trigger dele E A concentração dele no máximo Né? Pro Boss Fight Contra o Cavalier Porque ele vai precisar Pois o Cavalier Ele vai fazer basicamente A mesma coisa Da luta contra ele Na versão normal Né? Não, ele tá jogando No normal Ok 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 São Nessa Como ele tá jogando No Devil Hunter São dois Mas no Human Mas no Human Nessa luta Seria com um só Tá? Qual boss Eu achei mais difícil Bom DMC3 Só tem boss difícil Né? Mas Eu realmente Tive mais dificuldades Tive mais dificuldades Com o Beauf Mesmo A moça dos Mercegos Eu não tive Tanto problema Quanto eu tive Com o Beauf Eu literalmente Fiquei uma semana Tentando matar o Beauf Quando eu era moleque Quando eu era moleque A animação É tão engraçado Ele parece que ele está Estou indo muito rápido Ele está Quero seguir Missão 13? Catouro 15 Tá indo pra missão 15 Agora Missão 15 Vai ter bastante Skip Aqui Ok Ele usou o Stinger Ali pra Poder Desviar Daquelas Garras Ele vai usar o Stinger Agora pra desviar Das três garras Que tem ali Também Mais o Stinger Pra Avançar No mapa Ok Bom Vão vir três Topeiras Que eu gosto de chamar De topeiras Basicamente Ele vai fazer Mais de Ejc's Também Ok É isso Pegou um grupo Os dois se juntaram Ali O que foi Muito bom Porque O que ele está Dando de dano Ele está Dando de dano No outro Também Então Essencialmente Seria É mais rápido Ok Boa luta Boa luta Bom Perguntaram mais cedo Sobre a RNG A única RNG Que eu posso mencionar Que é realmente O fato Do posicionamento Dos inimigos Tipo As vezes Eles podem se juntar E tu conseguir matar Mais de um De uma vez Mas Mas É coisa boba Sabe Não é uma Não é algo Que Se torna Necessário Na RNG Sabe Não vale a pena No caso Se preocupar com isso Ok Aqui A gente vai ter Mais um Linguão E ele vai Fazer a mesma Coisa Igual Nos outros Combates Né Uma curiosidade Para vocês Que eu tenho Uma escala De tendinite Tem uma escala De possíveis Tendinites Que se pode Ocasionar Com runs Né Então De uma escala Nível 1 Que seria Symphony of the Night Uma escala Nível 5 Que seria Symphony of the Night A nível 1 Que seria Mega Man X Né Eu Escalonei o Virgil No DMC 5 Com o 3 Então Se você for Fazer o run de Virgil Tome muito cuidado Com seus dedos Tá Espama tanto Esse botão Do Do ataque Que Pode te causar Uma tendinite Tá Querendo ou não É uma hora De pressionar Somente um botão Pressionar um botão Num time Bem específico Tá Então Não Não É tão fácil Assim Como você escala Uma speedrun De Dante No DMC 5 A 3 É 1 1 Se for A minha escala De tendinite É 1 Você não Vai morrer Se jogar Dante DMC 5 Dane DMC 3 Não vai sofrer Nada Vai ser Tranquilo E aí Achei engraçada Essa luta Ele usou Just Judgment Cut Quando ele Poderia ter usado Um Head on Earth Não Mas tudo bem Existe gente Que faz Speedruns De DMC Na dificuldade Das Must Die Sim Existe Inclusive Eu fiz Runs De DMD Com Virgil No Game Plus No DMC 3 Não foi divertido Ele quer Tipo A barra de concentração No máximo Aqui Para usar Um Hell No Nerf Não foi Perfeito Mas ele Conseguiu No final Das Contas Então Isso É o que Importa A A A A A A A A Ok Uma boa luta Com as arpias Agora vai espalar Um Linguão Ali É bem Tranquilo A mesma Coisa Não Esperem Muito Dessa missão Vai ser Basicamente Um Spud De DMC Como foi O resto Aqui A gente Vai usar O DMC De novo Esqueci De mencionar Para matar Esse cara Porque Esse cara Ele Simplesmente Fica Teleportando Ele fica Intangível Então Quando ele Está Spawnando A gente Usa o DMC Para acabar Com a luta Rapidamente Ok Um belo combate Um belo combate Um belo combate Não 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 vou dizer Que eu não Quero Seria Engraçado Ok Uma boa luta Também Vamos ver Vamos ver Certo Boa boss fight Ou pelo menos Ele vai precisar De mais uma Rodada Disso Acredito Mais ou menos Quanto tempo Para zerar o jogo Na base De uma hora Com o Verge Ou na base De uma hora Uma hora e dez minutos Se tu conseguir Fazer tudo isso Aí Ele vai usar Essas 300k De orbs Não Ele já Foi comprado Todos Os itens Que necessários Para terminar Já foram Comprados Já Então A gente Não usa Para mais Nada Isso Acredito Que numa Das últimas Boss fights É usada Para Dar dano Tá Mas eu não Vou dar Certeza Ok Porque As estratégias Mudam Com o tempo Então Vamos esperar Para ver Mas Isso é uma Possibilidade Que nesse Jogo Caso você morra Tem uma Chance De tu Resultar Com Red orbs E As red orbs Dão dano Nos inimigos Agora São os pets Do V Aqui E Basicamente É a Mesma Coisa É como Eu tava Explicando Gente Essa run Não é Super Cheia De técnicas Entendeu Realmente Se tu Aprende O método De combate É só Melhorar A tua Movimentação E tu Consegue Um bom Tempo Né O que É uma Lástima Porque Eu não Imaginei Que eles Fariam Verde ou Tão AP Nesse jogo E Eles Fizeram Eu queria Muito Poder Usar Os Outros Recursos Mas Isso Infelizmente Não Salva Tempo Ok Ok Vamos lá Bom Estamos Chegando Perto Da Boss Fight Contra O Nightmare Né Naquela Boss Fight Ele Vai Querer Ficar Sempre Dando Dano Nele Porque Caso Ele Caso Ele Não Dê Dano Caso Ele Não Fique Batendo No Nightmare Pode Acontecer De Nightmare Se Teleportar Né E Isso Custa Na Base De Um Minuto Tá Na Base De Um Minuto De Time Loss Então Ele Vai Querer Sempre Tá Dando Dano No Nightmare Pra Ele Não Se Teleportar Certo Então Ele Vai Ficar Dando Sempre Dano No Nightmare Pra Ele Não Teleportar Ele Vai Ficar Estunado Nessa Posição Né E A Gente Vai Encerrar A Luta Desse Jeito Ok Perfeito 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 Uma Perfeita Boss Fight Ter Skill Essencial Para Speed Runners Claro Você tem Que saber Fazer As Paradinhas Vé Dante Como funciona A mente No Speed Runner Rápido 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 Enfim Vamos ter A Boss Fight A grande Novidade Desse jogo É que A Boss Fight Não é Um Verde ou Vermelho É o Dante Cara É o Que eu Achei Impressivo Fiquei muito Legal Muito Feliz Enfim O Dante Ele é um Verdadeiro Definição De Otário Ele vai fazer De tudo Para te matar Então No Devil Hunter A gente simplesmente Usa os Red Orbs E dá Metade Do HP Ele já Vai embora Isso Carrega Nossa Concentração No máximo E também Nosso Devil Trigger No máximo Então A gente Simplesmente Acaba Com a Outra Metade Da vida Dele Com isso E Vai Acontecer De novo Na próxima Luta Isso Só é Possível Porque A gente Tá Jogando No Devil Hunter Se ele Tivesse Jogando No Easy Isso Não Seria Possível Porque O Dano É Muito Pouco Então Tu Perde Tempo Ao Salvar Se Fizer Isso No Easy Porque No Normal Isso É Possível Bom Ah sim Na luta Final Com o Dante Não vale A pena Fazer Esse Buff Das Red Orbs Porque O Dano Vai Ser Muito Pouco Então Não vale A pena Perda De Tempo Então É Mais Fácil Simplesmente Carregar Carregar De Usar A Cop O Doppel Ganger Hum Até Era uma Luta Bem Ruim Ih Ativou O SDT Dele Isso É Bem Ruim Vamos Ver Como É Que o Dante Vai Se Comportar Até Que o Dante Foi Bonzinho Que Olha O Dante Poderia Eu Imaginei Dez Formas De Como O Dante Poderia Ter Acabado Com Essa Luta Só Inditar Naquela Forma Como Eu Falei Caso Morra Não É Tanto Um Problema Assim Tá É Bem Ruim Porque Ele É Muito Forte E Ele Toma Menos Dano Muito Menos Dano Então Isso Pode Ser Um Problema Isso Demora 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 Muito Mais Mas Como Eu falei Morrer Não É Um Problema Porque Ele Pode Usar Simplesmente As Red Orbs Para Dar Dano Então E É Isso Acabamos Bom Ele Diz Que Foi Uma Forma Fácil De Terminar Realmente Ele Preferiu Mostrar A luta Ali Eu Boto Meu Respeito Para Ele Isso Aí Ele Poderia Ter Usado As Death Trats Sim Sim DMC Hack And Slash Enfim Gente Esse Devil May Cry 5 Com Virgil Tá Uma Super 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 OP É Um Personagem Muito OP Então Tipo Um Vendeiro Expande Técnicas Tá Espero Que Tenham Gostado Tá Eu Falo Para Vocês Que A Run De Nero DanteVey É Bem Mais Interessante Tem Bem Mais Técnicas A Serem Executadas Tá Bom Esses foram Os meus comentários Program É o único Comentário Que eu Vou Comentar Que vai Ter Da Minha Pessoa Neste Evento Espero Vocês Nos Próximos Eventos E Se quiser Conversar Fazer Uma Pergunta Me Segue Na Twitch Faço Lives Segunda Sábada Não Tô Jogando DMC Atualmente Tô Jogando Resident Oito Mas Uma Hora Vocês Podem Me Pegar Jogando DMC Tá Uma Hora Outra Aí Qualquer Pergunta Que vocês Tenham Podem Me Perguntar Na Twitch No Discord Quem quiser Me Perguntar Qualquer Coisa Pode Me Chamar No Discord Também Não Tem Problema Tá Eu Respondo E Vocês Podem Entrar Também No Discord Da Comunidade Devilman Cry Caso Tenham Algum Conhecimento De Inglês Queiram Podem Perguntar Lá Também Então Gente Muito Obrigado Mesmo Muito Obrigado Queria Agradecer Novamente As Pedunas Do Brasil Por Me Permitir Comentar Mais Uma Vez Uma Red Devilman Cry Na GTQ Tá E É Isso Aí Rapaziada Valeu 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 Próximo Comentarista Pode Assumir Valeu Rapaziada Valeu Próximo 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 Próximo